Olá meus amores, que a paz de Deus esteja com vocês e hoje vamos fazer essas tampinhas para canetas de resina usando o mesmo modelo das canetinhas tradicionais. Olha, eu cortei todas elas, peguei a retifica e cortei. Primeiro cortei com a serra, depois cortei com a retifica. Passei essa fita 3M, o nome dessa fita é 3M, coloquei aqui por conta da cola quente que eu fazia e estava me dando um pouco de mais de trabalho e deixando mais grosseiro, né? Sempre tem que estar fazendo, eu vou já postar o vídeo do molde que eu fiz das canetas e eu amei, amei, amei. Pronto, preparo toda a base, preparo a borracha de silicone para a gente fazer. E eu fiz todas elas assim, com a borracha de silicone, esperei as 24 horas, tem que esperar 7 dias para começar a fazer, mas eu já comecei a fazer com umas 24 horas mesmo. Fui tirando todas elas, aí confesso que dá um pouquinho de trabalho no início, era para eu ter esperado umas 48 horas pelo menos, mas aí eu tirei com alicatezinho, fui tirando elas e do mesmo jeito eu tirei as outras. As outras saíram com bem mais facilidades, umas saiu eu puxando assim, outras saiu eu puxando só com a mão mesmo e empurrando elas para cima, fui soltando elas e elas foram saindo, ficaram divas, 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 divas. Sim, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar e compartilhar. Deixa o like para mim saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, comentários, sempre é muito bom para o vídeo, para o vídeo bombar, para o YouTube recomendar meus vídeos. Por favor gente, deixa o like e olha como ficou linda, as transparentes ficaram lindas. Eu vi algumas de silicone na Shopee, mas eu decidi fazer as minhas próprias porque aí eu não faço só transparente ou só de uma cor, eu faço da cor que eu quiser e vocês também vão poder fazer. Elas ficaram muito seguras, dá para ser nessas canetas que eu fiz com o meu próprio molde e dá para ser nas outras canetas que os moldes já vem prontos de canetas troca-carga. Olha essa. Sim, essa daqui eu coloquei o glitter misturado com a resina dentro do molde. Essa outra foi ela transparente que eu mostrei lá no comecinho do vídeo. Ela é transparente, aí o que foi que eu fiz? Deixei a resina em ponto de domine, passei a resina com um pincelzinho na lateral delas tudinho, mergulhei elas, acho que estão com glitter mais para fora, né? Mergulhei elas no glitter e esperei secar. Olha que linda que ficou. Fui passando assim, passei, deixei secar. Ficou perfeita, 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 perfeita. Façam um conselho, tenham sempre borracha de silicone em casa. Quebra a gente não virar um colecionador de comprar molde de silicone. E sempre que uma cliente pedir, você já vai poder fazer para ela. nunca vai dizer, não, eu vou comprar, vai chegar. Vocês sempre vão fazer. Sejam as autoras da sua marca. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.